Oi, oi, pessoinhas! Eu sou a Luísa e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E bom, pessoinhas, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vim estar personalizando meu celular no tema da Bela Fernandes. Bom, gente, pra quem não sabe, ela é uma das minhas três ídolas, tá? E hoje eu vim estar personalizando meu celular no tema dela. Não sei se eu já gravei esse vídeo aqui no canal, mas eu acho que sim, porém eu decidi gravar de novo, tá? Eu espero que vocês estejam gostando das duas séries que eu estou fazendo aqui no canal, que é a série Face Chat com ASMR. E a segunda série nova é O Mundo da Voltas, tá bom? Então eu espero que vocês estejam gostando. Bom, gente, esse aqui é meu canal de games, tá? Quem gosta de qualquer tipo de jogo, sabe? Pode vir aqui se inscrever, porque eu faço qualquer tipo de jogo aqui, tá? E vamos rumo, gente, aos 3k de pessoinhas aqui no meu canal de games. O link dele vai estar aqui abaixo na descrição, pra quem quiser ir lá. Todas as minhas redes sociais também vão estar aqui abaixo na descrição, tá bom? Então podem me seguir lá se vocês quiserem, né? Enfim, vamos esperar de enrolação e bora lá pro vídeo. Olha, gente, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é colocar aqui um wallpaper na tela inicial. Eu já separei um wallpaper muito lindo e eu vou mostrar pra vocês. Gente, esse aqui é o wallpaper, tá? E sério, eu achei muito linda essa foto que ela tirou, uma foto muito perfeita mesmo. Achei muito Tumblr e eu gostei muito do jeito que vai ficar aqui no meu celular, tá? Então eu vou estar salvando. Bom, pessoinhas, ficou desse jeito aqui e sério, eu gostei muito, tá? Vou trocar até a cor aqui do pincel pra poder mostrar. Olha, gente, ficou assim, eu gostei muito do resultado. E agora, gente, eu acho que eu vou colocar aqui na minha tela alguns widgets, sabe? Do Google, do Clima, esses daí mais conhecidos. Peguei aqui do Google, gente, ignorem a cor, tá? Porque o último vídeo que eu gravei eu tava usando essa cor aqui, então acabou que ficou ela mesmo. Vou deixar aqui e agora eu vou também pegar o widget do Clima, do relógio. Prontinho, gente, peguei aqui, vou estar colocando, deixa eu ver, gente. Vou estar colocando ele aqui, ó. Debaixo do relógio, não, debaixo do Google. Eu não gostei muito que ele ficou debaixo do Google, gente, então vou trocar aqui, eu vou colocar assim, ó. Acho que assim vai ficar bom, gente. Nossa, gente, parece que eu desaprendi de personalizar meu celular. Enfim, agora vamos colocar aqui aplicativos, os aplicativos que eu mais uso. Ah, gente, eu esqueci que eu não coloco mais aplicativo, eu coloco só pastinhas, tá? Então eu vou pegar as minhas pastinhas. Peguei, gente, coloquei todas elas aqui, né, porque eu não excluo elas, tá? Porque senão depois eu perco tudo e tenho que fazer tudo de novo, então eu deixo aqui. Eu vou trocar o nome aqui, ó, gente, vou colocar... Deixa eu ver aqui o que eu vou pôr... Nossa, gente, por que que tem uma aranha no meu teclado aqui? Acho que eu cliquei sem querer na hora que eu tava fazendo a capa do vídeo, né? Bom, aqui em redes sociais eu vou colocar uma florzinha. Eu faço assim, ó, gente, eu dou um espação e coloco aqui, porque aí fica embaixo igual os outros. É louco, é doideira, gente, é, né, mas, ó, pelo menos fica bonitinho. Ah, gente, pensei num emoji melhor do que a florzinha. Essa daqui, ó, essa verde, que eu acho que vai ficar melhor. Também tem o sapo, né, gente? Vamos pôr o sapo, então? Vou enrolar nessa parte do vídeo. Tudo bem, gente, eu acho que o sapinho vai ficar bonitinho, né? Vamos pôr aqui também o sapinho. E aqui também o sapinho. Vamos ver como é que ficou. Gente, eu achei que ficou, tipo, bem bonitinho. Gostei bastante do resultado aqui. E agora faltou trocar a cor da barrinha do Google, porque tá roxo e não tem muito a ver o roxo. Pronto, gente, já tô aqui pra tá trocando a cor. Não sei que cor vou colocar, gente, será que assim fica bonitinho? Vou dar uma olhadinha aqui, mas eu quero mudar aqui também, ó. Ah, não, gente, fica muito estranho. Deixa eu ver essa parte aqui. Assim mesmo, e agora vou lá ver. Olha, gente, eu gostei do jeito que ficou. Achei muito bonitinho, tá? Meu pincel tá um pouco travado aqui, né? Eu ia editar meu teclado com vocês, só que eu não tô usando o teclado de e-board, eu tô usando o teclado do meu celular e ele não tem como pôr foto. Então eu não vou poder personalizar ele no tema da Bela Fernandes, tá? Mas eu achei que a tela inicial ficou muito linda, sério. Eu amei de paixão essa personalização. Ela tem muito talento pra tirar foto, gente. Eu gosto muito das fotos dela, tá, gente? Enfim, esse foi o vídeo de hoje, tá? Se você viu esse vídeo até aqui, comente a palavra... Comente a palavra cachorro-quente, tá? Só quem realmente viu esse vídeo, comente a palavra cachorro-quente, tá bom? E é isso, meus amores. Não esqueçam de comentar os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, qualquer tipo de vídeo que eu gravo aqui pra vocês, tá, gente? De games, de tela, de fake chat, qualquer tipo de vídeo, tutorial. Eu gravo pra ensinar vocês, né? Enfim, gente. Comente uma nota aqui pra personalização do meu celular, né? O que vocês acharam? Uma nota de 0 a 10. Não, gente, uma nota de 1 a 10, né, gente? Porque uma nota de 0 a 10... Não. Então é isso, gente. Um super beijo. Nos vemos no próximo vídeo e tchau! Tchau!